Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Onde está o que? Já tentei o plano 1 Vai não te amar você falhou Agora eu vou tentar o plano 1 Eu já tentei o plano 1 Fui Jax, Jax Presta atenção Ele é sua não Ele é sua não, então ele é sua não Ele é sua não, ele é sua não Ele é sua não Lucas, o que você acha que você faz? Lucas, o que você acha que você faz? Não dois No dois Feito Feito Mas no, o senhor só anda extraindo Olha só sua extraida Passa Ele é fonte PELADO NO GRAMADO